E aí galera, bem simples aqui ó, pra desmontar o freio de mão, aqui embaixo aqui ó, deixa ver se dá pra ver, ele tem uma travinha aqui ó, aqui ó, tem essa travinha aqui, aí você puxa ela, deixa eu ajeitar a câmera, aí galera ó, essa daqui é a travinha, tá vendo, você põe a chavinha aqui ó, põe a chavinha aqui e só dá uma encoxadinha nela, aí já saia.